Dois dos novos titulares da Raposa têm contratos com o clube somente até dezembro, o Barreal e o Verum. Eles estão emprestados e antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte do Departamento de Futebol, alguém com enorme importância no clube, para saber se esses atletas já têm uma definição em relação a 2025. Cruzeiro pretende comprá-los e a resposta para ambos foi a mesma. Cruzeiro vai deixar para analisar o caso dos dois um pouquinho mais para frente. A ideia é entender o papel deles a partir do momento em que os titulares ou que os reforços forem sendo acrescidos no time. Eles vão ter esse mesmo protagonismo? Eles serão parte importante? Se sim, aí o Cruzeiro vai pensar e discutir a possibilidade de compra. O Barreal mais barato pertence ao Cincinnati e a compra custa mais ou menos R$ 22 milhões, o Verum bem mais caro. O jogador ligado ao Porto, para adquiri-lo em definitivo, há necessidade do pagamento de R$ 60 milhões. O que vocês pensam sobre o tema?